O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro tombou por volta das 10h30 deste sábado, 7 de maio. No quilômetro 402 da rodovia Regis Bittencourt, no trecho de Miracatu, no Vale do Ribeira, foi informado que ao menos 6 pessoas morreram no acidente. Chegou a 140 agora há pouco. 11 feridos graves e dois leves entre as vítimas, segundo a assessoria da dupla, está o cantor Alexandro. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, faça sua homenagem aqui ao Alexandro, a dupla, as pessoas que infelizmente foram vítimas desse grave acidente. Então faça sua homenagem, se inscreva, dê seu joinha aqui embaixo, rumo aos 100 mil inscritos, tá bom? Um grande abraço e vamos continuar aqui com essa nota. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pneu dianteiro do ônibus teria estourado e, com isso, atravessou a pista após o tombamento. Cerca de 18 pessoas, incluindo a banda e os artistas, estavam no veículo. A dupla havia se apresentado na noite anterior na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná. Todos estavam a caminho de São Paulo, interior de São Paulo, onde se apresentariam neste sábado, no dia 7. Além dos óbitos confirmados, oito vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária, cinco estão sendo socorridas presas nas ferragens e uma vítima ainda não foi encontrada. Alexandro era a primeira voz. Ele nasceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e demonstrou interesse pela música desde cedo, quando brincava com o violão que seu pai tinha em casa. Há uns 11 anos ganhou o seu primeiro violão. E daí por diante não parou mais, logo demonstrando também facilidade para compor. A parceria com o Conrado iniciou na cidade em que viviam, em 2003. De lá para cá, colecionaram êxitos e atualmente registravam mais de um milhão de visualizações no YouTube. Então eu externo aqui os meus sentimentos, as famílias, os familiares, das vítimas desse terrível e trágico acidente. E é sempre uma dor grande quando acontece uma coisa dessa forma, inesperada. E nós só vamos orar pelas famílias agora dessas vítimas. Aí fica aqui a nossa homenagem também do canal à dupla. Então até o próximo vídeo aí, até mais então. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri